Música Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com desde o Atari e o jogo Jurassic World Hoje eu vou mostrar pra vocês os dinossauros esqueletos Agora que eu já peguei todos os minikits, eu posso mostrar todos eles aí pra vocês Tô aqui, nesse lugar aqui que é o gerador de infinitos de dinossauros E vamos ver as versões esqueléticas deles, né Bom, o tiranossauro rex tá aqui Olha aí, que bem legal Ele é normal, tem todas as características do tiranossauro rex Com esse agravante aqui de ser o sudão, o sudão Beleza? Vamos mostrar aqui rapidinho, só vou mostrar aí um por um, né Rapidamente O apatossauro também Apatossauro esqueleto Bem maneiro Olha que legal, esse aqui, o escoção Ele dá o quake, tudo normal Quer ver eu quebrei uma plaquinha aqui? Para de me atacar, filho Para Sai daqui, ó Seu merda Cara, o tiranossauro ficou nervoso comigo aqui Enfim, vamos lá mostrar mais um Bom, e pra você desbloquear, né Você precisa ter um minikit Cada minikit completo, né Dez minikit em cada fase Você forma aí um esqueleto completo do dinossauro O brancossauro é o maiorzão de todos Olha aí Deixa eu ir bem longe para ele aparecer Olha só que da hora, velho E todos eles são jogáveis, né Quando você desbloqueia aqui Você pode jogar com ele Vamos ver se consigo Olha lá Esse aqui diz a lenda que se você botar ele perto de uma árvore Ele fica comendo as folhinhas Vamos ver se dá certo Vou botar ele lá perto daquela árvore ali Sai da frente, gente Sai da frente Nossa, aquele ali é grandão E mesmo assim ele Não é nem metade do tamanho do brancossauro Vamos pôr ele aqui perto da folhinha Come a folhinha Come É, ele não vai comer nada E olha lá Muito bom Vamos ver o próximo aqui É o Baryonyx Beleza Essa é a versão esquelética do Baryonyx Que é um T-Rex bem grandão também Bem louco, né Bem louco, né Bem loucão Vamos pro próximo aqui Também Esse eu tô mostrando primeiro os grandões O espinossauro Que ele é bem parecido Ah, esse aqui não Porque ele é bem parecido Com o Baryonyx Aqui Vamos pôr os dois juntos aqui Ah, ele nem tá mais Mas eles são bem parecidos, né Parece que um tem a Barbatana E o outro não tem Mas eles são bem similares E aí, por último Indominus Indominus esquelético Que é o T-Rinossauro Só que ele tem bracinhos mais compridos E ele pode ficar invisível Mesma versão Olha lá Mesma versão esqueleto dele Ela fica invisível Bem louco e empolgante Vamos botar os dois pra brigar aqui Oh 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 Que isso Feitiço virou quanto feiticeira Bom, os grandões são esses Esses, né Depois em outro vídeo Eu vou mostrar como faz Como A gente fabrica um dinossauro Desses personalizados Aí a gente vai ter o Triceratops Que a gente já conhece Que é o primeiro que a gente desbloqueia Precisa mostrar de novo O estegossauro O estegossauro ficou legal Que ele tem uns E tem ali as paradinhas em cima Bem louco e empolgante Vamos ver qual mais tem aqui Ah, esse tá legal O Paras Parasaurofolo 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 Muito bom, né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos mostrar o outro aí Ah, esse aqui é o Coritosauro Tá lá também Ele é bem parecido com O outro aqui, né São bem similares Mas essa ideia de colocar os esqueletos Do dinossauro Pra mim foi Nossa, demais, né Muito bem sacado Esse aqui tá bem maneiro O Anquilosauro Ah não Veio a versão Normal Agora eu botei outro Anquilosauro Sou imbecil também Aí, agora sim Olha lá Esse aqui tá bem maneiro Olha a parte de trás Aqui da cauda dele Muito louco, né Aí Ele só vai ali no outro Eu quero pegar esse aqui Esse aqui Não consigo Tá bom Então o Kilosauro A gente vai só olhar Porque é o que tem Bem maneiro Olha as costelinhas dele Muito bem Bom, dos médios São esses, né E dos pequenininhos Também Tem alguns Cadê? Esqueletos Aqui O Velociraptor Que é muito legal Dá uma volta nele Que é melhor do que Tem também O Dilophosaurus O Dilophosaurus O Dilophosaurus É que tá mostrando O osso Onde não tem, né Isso aqui Em volta do pescoço É de osso Enfim Tá bem legal também Tá bem legal Tá bem legal Sai daqui, mano Sai daqui, ó O Galimimo O Galimimo Tá engraçado também A versão ossuda dele Olha lá Parece um Sei lá, mano Parece que eles Um dinossauro Android Japonês De um Sai de algum Anime, né Tem o Paxephalossauro Também Que tá esquisito, né Parece que ele é um Abutre, né Com essa Carequinha dele Eu vou mandar esse cara Pra longe Daqui Que ele tá Zoando muito Barraco E Tem o Triceratop Triceratop Que não tem Cadê? O Compsognato Não aparece aqui Os bebês Não tem esqueleto E além desse Tem o Compsognato Também, né Que ele só aparece aqui Aí A miniaturinha Do Nossa galinha Muito bom Esses são aí Os dinossauros Os esqueletos Ainda tem o Troodonte Cadê? O Troodonte Esqueleto Que também não Aparece ali E acho que só Nossa, esse aqui Tá engraçado, hein Olha que coisa Estranha Legal Esses Esses são aí Os esqueletos Dos dinossauros De Jurassic World Espero que você tenha gostado Aí Pra você pegar Repetindo Você precisa Do minikit Né Do minikit Relacionado Pra conseguir Jogar com ele Aí no Modo No modo Livre do jogo Certo? Se você gostou do vídeo Dá um like aí Se você não gostou Dá um dislike Também E se você é inscrito Muito obrigado mesmo Por acompanhar até aqui Essa aventura Né Se você ainda não é inscrito Conhece o canal Desde o Atalho E mais de 1700 vídeos O canal Especializado em jogos Lego Muito Obrigado Tô com soluço agora Até o próximo vídeo Galera E tchau, tchau Tchau